Olá, boa noite! Está começando mais um Alep TV, segunda edição, e agora vamos aos destaques desta terça-feira, 5 de fevereiro. Deputados demonstram preocupação com as barragens e açudes do interior do Estado. Especialistas alertam para um diagnóstico precoce do câncer de mama. Comércio varejista volta a dar sinais de crescimento após três anos de saldo negativo. E ainda nesta edição, as últimas informações sobre a greve dos motoristas e cobradores de Teresina. A sessão plenária desta terça-feira foi marcada pela indicação dos líderes do governo e da oposição na Assembleia Legislativa. Ainda na sessão, os deputados demonstraram preocupação com a situação de barragens e açudes do interior do Estado. A deputada Tereza Brito, do Partido Verde, defendeu na tribuna a necessidade de mais investimentos na saúde pública, especialmente na atenção básica. Georgiano Neto, do PSD, solicitou ao DR a instalação de lombadas na PI-113, bairro Nova Brasília, em Cabeceiras. O deputado Wilson Brandão, do Progressistas, requisitou ao IDEP um estudo minucioso sobre a atual situação da barragem do município de Piracuruca. O deputado Mar de Menezes, do PSDB, solicitou ao DENOX intervenções preventivas na parede do açude Caldeirão, da cidade de Piripiri. O deputado Francisco Lima, do PT, foi indicado pelo Executivo para reassumir a liderança da bancada governista no Parlamento. É o reconhecimento pelo governador, assumir a liderança o ano passado, num momento muito tumultuado, e um deputado de primeiro mandato e com pouca experiência de plenário, isso, certa dúvida, sinaliza para o reconhecimento do esforço, do trabalho que nós fizemos. E o meu compromisso é sempre me dedicar àquilo que eu sempre assumo como compromisso. Então, aqui já com mais experiência, com mais trânsito em meus deputados, então acho que vamos nos esforçar com muita humildade para cumprir a missão que nos foi dada pelo governador. A ala de oposição, composta por quatro parlamentares, vai ser liderada pelo deputado Gustavo Neiva, do Partido Socialista Brasileiro. Vamos fazer uma oposição com responsabilidade, uma oposição propositiva, mas é uma oposição vigilante que irá fiscalizar e acompanhar o governo do Estado bem de perto, e, sem dúvida nenhuma, iremos fazer esse trabalho em benefício da sociedade do Estado do Piauí. Nós já nos reunimos, definimos que o deputado Gustavo Neiva será o líder desse bloco de oposição e a deputada Tereza Brito será a vice-líder. E aí nós vamos, já iniciamos aqui os nossos trabalhos, na certeza que haveremos de estar sempre em defesa da sociedade do Estado do Piauí. O deputado Severo Eulálio, do MDB, apresentou voto de pesar pelo falecimento do empresário do ramo de hotelaria, Etevaldo Carvalho, vítima de infarto no último dia 12. Doutor Hélio Oliveira, do Partido da República, chamou a atenção para a prevenção de novos casos de câncer no Estado. Temos que dialogar bastante, até porque o câncer é uma epidemia mundial, e cada vez mais, quanto mais as pessoas vivem, maior é a longevidade, a expectativa de vida, mais frequentemente ele vai aparecer. Dando ênfase, naturalmente, à prevenção do câncer de próstata, que é o mais presente aqui no sexo masculino, e o câncer de mama, que tem essa prevalência muito grande no sexo feminino. Então, deixar aqui esse chamamento, para que não possamos descuidar da atenção à prevenção, a consulta com o urologista, o PSA, o TOC, a própria questão do acesso à mamografia, colocando que o Estado tem que fazer um esporte no sentido de que nós tenhamos um acesso mais fácil, principalmente da comunidade mais pobre, para ter a possibilidade de se consultar com esses especialistas. E, principalmente, também, a possibilidade de mais mamógrafos no interior do Estado do Piauí. Deputados estaduais prestigiaram a abertura do ano legislativo na Câmara Municipal de Teresina, presidida pelo vereador Jeová Alencar. A solenidade foi marcada pela leitura da mensagem anual do prefeito da capital. Manhã movimentada na Câmara Municipal de Teresina. Depois do recesso do final do ano, os 29 vereadores da casa voltaram à ativa. Com certeza, haveremos de dar continuidade a esse trabalho, que não é de hoje, em favor de uma cidade cada vez melhor para todos nós teresinenses. De antemão, gostaria de dizer que as obras da Praça da Juventude, lá na região do Grande Ericeu, que estavam paralisadas, foram retomadas. Então, é mais uma área de lazer, uma espécie de uma mini puticabana, através de uma emenda parlamentar do ex-deputado federal Marlos Sampaio, que conseguimos canalizar para aquela região. E, com certeza, é uma excelente novidade para aquela comunidade. Antes da sessão solene, foi grande a movimentação no gabinete da presidência, com a presença de vereadores, autoridades do executivo, incluindo o prefeito, e os deputados Temir Chocis Filho, presidente da Assembleia Legislativa, e Tereza Abril. A abertura do trabalho sempre é muito importante. E essa casa foi minha casa há 14 anos. É uma honra ter sido vereadora de Teresina, agora na Assembleia. E eu quero fazer essa parceria, inclusive, com a vereadora Pauliana Rocha, nos trabalhos da cidade de Teresina. Durante a conversa com o presidente da Câmara Municipal de Teresina, o presidente da Assembleia Legislativa confirmou a continuidade da parceria do Legislativo Municipal com a TV Assembleia. O chefe do Legislativo Estadual também falou da satisfação de participar da abertura dos trabalhos do Legislativo Municipal, onde ele já foi vereador. Já fui vereador. O vereador Jeová sempre que a Assembleia faz a sua abertura, convida sempre ele estar presente na Assembleia. E por que não? O presidente da Assembleia também está presente na Câmara de Teresina. E eu já fui vereador de Teresina. E tive a oportunidade, assim, que poucos tiveram. Em quatro anos, tive quatro prefeitos, Jesus Tarja, Freitas Neto e o Alferreis. Claro que o prefeito de maior convivência, que era do meu partido, foi o professor Alferreis. O presidente da Câmara Municipal de Teresina falou com otimismo sobre os trabalhos do Legislativo para este ano. Todo mundo voltou das suas férias com as energias renovadas. São 29 vereadores aguerridos que tenho certeza que irão muito colaborar com a cidade, com a vida das pessoas. Essa casa é palco das grandes discussões. Tudo que é bom para Teresina tem que passar pela Câmara Municipal de Teresina. E é que seja projeto executivo, seja de qual é vereador, que será analisado, discutido e podendo ser até melhorado. Então, a expectativa é muito boa. Com o plenário lotado, o prefeito municipal de Teresina leu a mensagem anual aos vereadores. Firmino Filho falou das dificuldades dos anos anteriores, mas falou com otimismo sobre o ano de 2019. A administração tem quatro anos, tem começo, meio e fim. Nos dois primeiros anos, nós tivemos no cenário externo uma crise econômica profunda e nós tivemos que fazer um ajuste bastante significativo. Em termos anuais, a nossa despesa de custeio foi reduzida em algo em torno de 52 milhões de reais. E acredito que isso fez com que a prefeitura pudesse estar vivendo dentro das suas próprias condições, cabendo dentro do seu próprio cobertor. E ao mesmo tempo que nós tivemos essa adaptação à crise, essa convenção no ambiente externo com a crise, nós tivemos internamente um processo de plantio de bons projetos. Fizemos o planejamento da administração para os quatro anos, fizemos também o planejamento setorial e foi um dos casos de recursos para que esse projeto transformasse em realidade. E para que nós pudéssemos chegar ao final da administração, cumprindo aqueles compromissos que foram assumidos em praça pública. E sem dúvida nenhuma, essa missão está muito bem conseguida. Veja a seguir, comércio varejista volta a dar sinais de crescimento após três anos de recessão. E agora, vamos lá. A nova sede da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Piauí foi inaugurada ontem em Teresina. O evento, que contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temístocles Filho, homenageou autoridades do Judiciário Piauiense. A nova sede da Anoreg oferece mais segurança e comodidade aos 39 tabeliães piauienses associados. O investimento foi idealizado pela presidente da associação, Fernanda Sampaio. A Anoreg Piauí é uma associação que foi criada em 2002 e passaram anos até sem ter uma sede. E depois teve uma sede que estava há 11 anos, mas que já necessitava de uma sede com mais segurança, com mais conforto, uma sede que estivesse em um local onde a gente pudesse ter um auditório, sala de reuniões. Então isso é muito bom para nós, para os notários, para os tabeliães do interior, que quando vem a Teresina precisa desse suporte. Então hoje a gente entrega essa nova sede com muita alegria e é uma sede que pertence aos notários e registradores do Estado do Piauí. A solenidade de inauguração das novas instalações foi prestigiada por autoridades, como o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temístocles Filho. De acordo com pesquisa Datafolha, os cartórios estão entre as instituições com maior confiabilidade para a população brasileira. Os cartórios sempre foram muito confiáveis, tanto é que no ranking hoje dos órgãos públicos e dos privados, os cartórios são privados, ele é o mais bem avaliado, eles são os mais bem avaliados. É porque ele realmente passa segurança jurídica para as pessoas. Então aquela burocracia que as pessoas muitas vezes acreditam estar nos cartórios, na verdade, ela é uma segurança jurídica para as pessoas. E toda segurança jurídica tem que ter minúcias e tem que ter cuidados. Então por isso muitas vezes as pessoas interpretaram como burocracia. A diretoria da Associação dos Notários e Registradores do Piauí aproveitou a oportunidade para homenagear autoridades que contribuíram com os serviços extrajudiciais dos cartórios. A gente exerceu durante a nossa corrigidoria um trabalho em colaboração direta com a Noreg e atuamos fortemente nessa área do extrajudicial e por conta disso acho que a direção da Noreg reconhecendo vem nesse momento aqui prestar essa homenagem por conta apenas do trabalho que a gente desenvolveu durante o período que a gente esteve na corrigidoria. A tabeliã Anatália Sampaio, primeira secretária da Anoreg Piauí, representou sua irmã, a tabeliã Maria de Carvalho Gonçalves, que recebeu homenagem póstuma. O tabelião Jonatas Melo, do primeiro ofício da comarca de Piripiri, foi reconhecido pelos 63 anos de atuação no ramo notarial. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Sebastião Martins, também foi homenageado e destacou a importância da Noreg para o Estado. É muito importante, eles têm uma associação que é a Noreg, para fortalecer, para melhorar o serviço, eles fazem treinamento com os servidores e tem essa parceria. Apenas o poder judiciário é que fiscaliza a atuação dos cartórios. Mas os cartórios são empresas privadas, quer dizer, são pessoas particulares explorando o serviço público e está dando resultado todo o Brasil, né? Porque nós sabemos que, às vezes, o serviço público, o concurso público, não é tão eficiente. E os cartórios demonstram no Brasil todo que tem essa eficiência. O comércio varejista voltou a dar sinais de crescimento após três anos de saldo negativo. No ano passado, o setor do varejo cresceu 6,8%, segundo dados da Confederação Nacional de Comércio de Bens e Serviços. Especialistas falam sobre a expectativa para 2019. É com um ritmo de crescimento diferenciado de anos anteriores, quando o país passou por forte crise econômica, que o setor de varejo vem apresentando aquecimento. E, de acordo com dados da Confederação Nacional de Comércio de Bens e Serviços, o setor varejista fechou 2018 com mais de 8 mil novas lojas, o que representa a maior alta desde 2014. Foi um ano que a gente considera que foi um ano positivo, muito mais positivo do que o ano que foi de 2017. Em 2017 nós tivemos queda de venda e em 2018 a gente já teve um crescimento. Foi um crescimento um pouco abaixo dos índices esperados, daquilo que tudo se previa. Nós previmos um crescimento em torno de 5% durante o ano, tivemos um crescimento de 3,8%, mas foi um crescimento positivo. Então, tudo isso anima o lojista para que ele possa iniciar o seu trabalho e continuar com essa perspectiva toda de crescimento para os próximos anos. 2018 foi um ano um pouquinho atípico, onde nós começamos bem, não fomos tão bem para o greve de caminhoneiro e depois a coisa voltou. Então, nós chegamos em 2018 um pouco abaixo da expectativa de crescimento de PIB, a inflação não mexeu tanto, mas ficou um pouco diferente daquele que se previu no início. Então, com a mudança do corpo político em 2019, nós temos uma mudança na direção da economia e, ao mesmo tempo, uma mudança na credibilidade se aquela economia vai trazer o resultado que se espera. O que vai proporcionar isso? Vai proporcionar o seguinte, que todas as projeções que nós temos para 2019, 2020, 2021, é que o que está bom vai ficar e, em termos de PIB, vai aumentar, em termos de dólar não vai ter uma variação tão grande e, em termos de atividade econômica, nós vamos ter alguns crescimentos. Por exemplo, o próprio comércio, que em 2018 cresceu em torno de 6, 6,5%, está programado entre 8 e 8,5%. Se considerarmos uma inflação de 4%, nós estamos criando aí uma possibilidade de um crescimento real de 4%. Então, isso é uma economia que começa a reagir de maneira positiva. E no Piauí, essa realidade não é diferente. Já que por aqui também se observa um crescimento no setor de quase 4%. No período, o comércio também contratou mais. Em 2017, os temporários somavam 140 vagas. Já em 2018, esse número triplicou, chegando a 510 novas contratações. Nós tivemos muito mais contratações do que demissões. Isso a gente pode destacar, por exemplo, em relação a empregos temporários. Do final de ano, em 2017, nós contratamos 140, no final do ano, nós contratamos já 510. Então, já foi em 13 vezes mais aquilo que tinha durante o ano. Os produtos que mais se destacaram durante o ano, que foram vendidos, são produtos do que? A área de confecções, a área de calçados, a área de bolsa, de cintos. E teve uma pequena recuperação, já chegando no final do ano, da parte da área de construção civil. E com a economia ganhando cada vez mais fôlego, a perspectiva para 2019 é satisfatória. E o retrato desse bom desempenho já é sentido nas lojas. O comércio é o grande alavancador. Quando o comércio puxa a economia, automaticamente ele traz a indústria, ele traz a prestação de serviços e ele traz a agricultura. Então, ele é, sim, o retrato do que a economia pode deslanchar, do que a economia pode representar no momento futuro. Então, nós precisamos estimular bem o comércio. E ele vai representar sempre essa perspectiva boa da economia. Após o intervalo, você vai ver, especialistas alertam para um diagnóstico precoce do câncer de mama. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto